Bati, bati mesmo, ó, bati com essa mão aqui. Não foi educado em casa, vai ser educado por mim. Ele só me bateu porque eu fui fazer uma entrevista de entrega. Eu deixei as crianças com a vizinha. Ele reclama da minha roupa. Se eu ponho uma roupa de onzinha, ele fala que eu sou vagabunda. Se eu passo um batom vermelho, ele fala que eu quero aparecer. Ele reclama da minha comida, fala que é gororoba. Todo dia a mesma coisa. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Eu vou te infernizar. Eu vou publicar as nossas fotos íntimas em redes sociais. Eu vou te matar. No começo, parecia amor. Ele falava que me amava cem vezes por dia. Ele começou a controlar a minha vida. Me afastou dos meus amigos, da minha família. Controlava os lugares que eu ia, os meus hábitos. As roupas que eu usava. Eu resolvi romper o relacionamento. Ele não aceitou. Ele começou a me ameaçar. Ele me perseguia na porta da minha escola. Ele ficava na porta da faculdade. Me esperava no meu trabalho. A última vez que nós nos encontramos, ele tentou me enforcar. Eu fugi. Mas agora eu estou com medo. Eu não saio mais de casa. Casos como esse são corriqueiros no meu dia a dia como promotora de justiça. Atuando no combate à violência contra a mulher. Vocês devem estar se perguntando. Por que ela resolveu ser promotora de justiça? Por que ela defende os direitos da mulher? E por que ela está com essa roupa aqui? Bom, essa toga é a toga que eu uso para fazer júris de mortes violentas contra a mulher. Eu uso ela há 12 anos e nunca lavei. Um dia, meu filho me viu com essa roupa e perguntou. Mãe, você é criança? Falei, não. Então, por que você está de fantasia? Você parece o Batman. E naquele dia eu expliquei para ele. A mamãe vai para a sala de justiça. Defender os direitos da mulher. Eu sempre tive uma relação muito íntima com a minha avó, a dona Marília. Uma mulher à frente do seu tempo. Uma mulher de vanguarda. Ela se separou muito cedo. Com quatro filhos, teve que ir à luta. E venceu. Transformou a dor em força. E eu sempre fui muito grudada nela, que ela fazia tudo de forma diferente. E aquilo lá me aguçava, me gerava uma certa curiosidade. Tudo eu questionava. Vó, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? O que você acha que eu devo ser quando eu crescer? Ela falou, já que você é tão questionadora, cri cri, tudo você quer saber, você tem que ser promotora de justiça. Eu cresci, me formei, estudei quatro anos e fui ser promotora de justiça. Passei em segundo lugar. E no dia eu liguei para ela, vó, passei, passei em segundo lugar. E ela perguntou, ué, você não vai lá questionar porque você não passou em primeiro? Eu falei, não, dessa vez eu vou aceitar bem quietinho. O primeiro lugar que eu comecei a trabalhar como promotora de justiça foi em Buguaçu, uma cidade extremamente carente, mas com um dos maiores índices de violência contra a mulher. O fórum ficava numa garagem, embaixo de um prédio. E lá eu vi um dos piores crimes de violência contra a mulher. Um dia chegou a Dona Celeste na minha promotoria. Os braços dela estavam roxos. E ela chegou para mim e falou, doutora, eu estou precisando de alguém. Eu falei, o que foi, Dona Celeste? O meu filho está viciado em cocaína. Ele me bate todos os dias. Se eu não dou dinheiro para ele, ele me bate, ele me ameaça, ele me xinga, ele me prende em casa. Ele me ameaçou de morte. Eu realmente estou com medo de morrer. Naquele dia, eu tinha nas mãos uma mulher com risco de vida. E do outro lado, eu tinha uma das melhores e maiores relações entre as pessoas. De mãe com filho. Mas nós tínhamos que agir. Conseguimos uma medida protetiva para tirar o Marcelo do lado. Mas ele se cumpriu. Foi preso. Ficou dois meses preso. E nesses dois meses que ele ficou preso, a Dona Celeste renasceu. Ela ia me visitar na promotorica, mais gordinha. Começou a pintar o cabelo de loiro. Ela me levava bolinho de fubá. Quando o Marcelo foi solto, ela foi me visitar e falou assim, doutora, eu estou tão feliz. Ele melhorou. Agora ele já pode voltar a morar comigo. E naquele momento, eu senti a sensação de dever cumprido. E eu fui promovida para outra promotoria em Caboão da Serra, onde eu estou atualmente. Dez dias depois, minha estagiária ligou. Doutora, eu tenho uma notícia para dar para a senhora. A Dona Celeste faleceu. O Marcelo deu 20 facadas nela e matou a própria mãe. Daquele dia em diante, a minha vida mudou. E eu tive o firme propósito de lutar pela vida das mulheres. Nós não queremos perder mais vidas de mulheres. E eu percebi que eu tive que mudar a minha atuação como promotora de justiça. Não ficar sentada na promotoria, verificando os papéis. Lutando por uma condenação, que é necessária. Mas eu não podia só cumprir o meu dever. Eu tinha que ir além. E eu comecei a me aproximar da comunidade. Iri em escolas, em faculdades. Me aproximei dos movimentos sociais, das ativistas. E aprendi muito. Eu aprendi que nos crimes de violência contra a mulher, a punição isoladamente não basta. Você precisa olhar para a vítima e acompanhar essa mulher. Mas você também precisa olhar para o homem que está atrás de uma agressão contra a mulher. E percebi dois grandes motivos que fazem uma violência ser tão exacerbada no Brasil. De um lado, nós temos mulheres que desistem muito de denunciar. De outro lado, nós temos homens que repetem muito os seus comportamentos. O que me empodera? O meu trabalho. Eu resolvi trazer trabalho para essas mulheres. Porque 27,5% das mulheres não tem condições econômicas de romper um relacionamento e sair de um ciclo da violência. Eu fiz parcerias com órgãos públicos e empresas privadas. Para capacitar essas mulheres e inserí-las diretamente no mercado de trabalho. Na primeira empresa que fizemos, levamos 10 mulheres vítimas de violência diretamente para a fábrica. Tudo bem que foi a empresa do meu marido. Mas já foi um começo. As mulheres estão empoderadas. E os homens? Atrás de uma mulher agredida, tem um homem que agride. E é com ele que eu quero falar. Aliás, as mulheres vêm na promotoria de justiça e falam, doutora, fala com ele. Dá um susto nele. Ele é bom pai, bom marido. Eu penso, eu não sou fantasma para dar susto. Eu vou falar com ele sim. Mas de forma institucionalizada. Desenvolvemos um projeto para falar com os homens que estão sendo processados. Trazê-los para perto da promotoria. Para acompanhar esse tempo em que ele está sendo processado. Para ele não voltar a sair e cometer outros crimes. Nós temos hoje em dia 65% de reincidências onde eu trabalho. 65% dos homens saem e agrivem novamente a sua esposa. A sua namorada, a sua ex-companheira. Ou a próxima que ele terá. E nós trouxemos esses homens com a gente. Em aulas dialogadas, debates de conversa, falando sobre vários assuntos. Sexualidade. Quando a mulher fala não, é não. E a insistência pode ser um estupro. Falamos sobre masculinidade. O homem também chora. O homem é sensível. Você pode expressar seus sentimentos. Sobre álcool e droga. 90% dos homens estão sob efeito de álcool e droga. Falamos também sobre masculinidades, sobre machismo, as injustiças que são cometidas contra a mulher. Se você tem uma lei para proteger uma mulher, é que as relações estão desiguais. E a lei vem para equilibrar. Não estamos contra os homens, mas sim a favor dos direitos das mulheres. E eles serão os mesmos maiores beneficiados. No primeiro projeto, nós tivemos 75% de adesão e nenhuma reincidência. Na segunda edição do projeto, nós tivemos 90% de adesão e apenas uma reincidência. Já no segundo, chamou a atenção. Tivemos investimentos de empresas privadas, empresas públicas. Tivemos palestrantes internacionais falando com esses homens. E deixamos um legado. O projeto virou lei. Agora é obrigatório fazer o projeto em Taboão da Serra. Conversar com esses homens. E como dar visibilidade a tudo isso? Com as mídias sociais. Eu comecei a postar ações positivas de combate à violência contra a mulher. Projetos, decisões judiciais. Associações dos órgãos públicos nos projetos para prevenção de combate à violência contra a mulher. E deu sucesso, deu resultado. Comecei a receber várias denúncias. Várias pessoas querendo trabalhar voluntariamente nos projetos. E conseguimos ter uma grande visibilidade. E eu acho que tanto é verdade que o Enem. Quase oito milhões de jovens falando sobre o tema violência contra a mulher nas provas das faculdades. Tivemos cinco das principais capas de revista falando sobre o tema. Tivemos jovens, meninas, indo para as ruas, se declarando feministas sem nenhum tipo de vergonha. Lutando pelos nossos direitos. Aliás, lutando não, conquistando direitos nossos que já foram conquistados, fazendo valer esses direitos. Porque nós não queremos retrocesso. Nós não vamos mais queimar sutiãs. Os sutiãs já foram queimados. Nós queremos sutiãs mais bonitos. Ou nem queremos usar sutiãs. Nós queremos é a nossa liberdade de escolha. E a segunda forma que eu entendi para dar visibilidade aos projetos foi a corrida. Que é o que me dá condicionamento físico e me ajuda a encarar essa violência do dia a dia que eu acabo sofrendo indiretamente. Através do esporte, nós reunimos uma causa social com alguma coisa que transforma a realidade das pessoas e tem visibilidade. Fizemos um primeiro treinão. Me juntei com pessoas que correm e que gostam de causas sociais. No primeiro treino nós fomos. Eram só 80 mulheres da comunidade. Nós tínhamos só água e bananas. Também cedidas pela empresa do meu marido. Mas isso evoluiu. E em março de 2015, agora, nós tivemos 3 mil pessoas nas ruas. Correndo lado a lado pelo fim da violência contra a mulher. 300 mil reais de investimentos. E ainda conseguimos investir em projetos de ONGs que se dedicam aos projetos de prevenção e combate à violência contra a mulher. E no ano que vem tem mais. Cinco capitais, cinco corridas. Espero vocês lá. Você sabe que está no caminho certo quando as pessoas mais velhas te admiram e te aplaudem. Quando as pessoas da sua geração dão risada, acham engraçado, mas estão do seu lado e te apoiam. Quando as pessoas mais jovens estão sempre de boa, está tudo muito bom, mas quando dá ruim, quando dá o problema, elas te chamam para resolver. Te tem como referência. E ainda tiram um selfie com você. Um dia uma mulher chegou para mim na promotoria de justiça e me disse o seguinte. Doutora, meu processo já acabou, ele já foi condenado, mas eu preciso de uma ajuda da senhora. E eu perguntei, o que você quer? Doutora, por favor, me ajuda a voltar a viver. Naquele momento eu percebi que ela só precisava de uma vaga em creche, de um atendimento psicológico, de trabalho e de uma cirurgia reparadora para melhorar a cicatriz da facada que ela tinha levado. E assim não é diferente com outras mulheres que já têm os processos julgados, mas que precisam da nossa ajuda para resgatar a autoestima dessas mulheres. Nós chegamos aqui com o pé atrás, mas foi um alerta, foi um despertar. Essa frase foi dita pelos homens que fizeram projeto. E esses homens, carinhosamente ou não, me chamaram, me apelidaram de dama de fé. Mas quem fala para vocês hoje assim, não é uma dama de fé, é uma mulher. É uma mulher sujeita a qualquer tipo de violência física, psicológica, sexual, patrimonial. Olhem para o lado, por favor. Olhem para o lado. Quantas mulheres nós temos aqui? Quantas de nós sofrem algum tipo de violência? Se a cada três mulheres no Brasil, uma sofre algum tipo de violência. A cada 12 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil. E o que nós estamos fazendo para diminuir esse índice? Eu sou neta da família, filha da Regina, irmã da Domitila e mãe da Camila. Mas eu também me sinto neta de muitas donas celestes. Filha de muitas Marias da Penha. Irmã de muitas Majus, de muitas Thaís Araújo. E mãe de muitas Valentinas. Tinha uma menina que tinha um sonho. Era viver uma vida livre de qualquer tipo de violência. Ela conseguiu. Ela transformou a vida dela e a vida de muitas mulheres. Mas ela não quer só cumprir a miligração nela. Ela quer ir além. E o trabalho dela, ela é muito mais do que dar voz a essas mulheres. O trabalho dela é fazer com que essas vozes sejam ouvidas. Vocês estão ouvindo a minha voz? Vocês estão ouvindo a minha voz? Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.